O próximo é a primeira bomba. Tom, 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 pá. É esse? Isso, três bombas. Você vai fazer três bombas, mas o prato é o começo. Isso, vai. Então, quando você começa a fazer a primeira bomba, você já bate esse tal. Tom, tom, tom. Vai com o prato aqui em cima. Ah, tá. Vai. Tá vendo esse daqui? Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Desculpa, tá? Calma, calma, calma. Entendeu? O prato aqui, ó. Aí. Você pode chamar de vítima. Viu? Isso, louco. Aí. Três. Isso, vai. Isso. Vai. Isso. Não tem o prato. Isso. Vai. Não tem o prato. Tom, tom, tom. Viu? Isso. Não, dobrado. Isso. Não, dobrado. Isso. Não tem o prato. Não tem o prato. Não tem o prato. Você ligando aqui, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vai. Vai. Tum, tum, tum. Pá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá bom, tá legal Agora você vai fazer aquilo, deixa esse pulso aqui solto É muito preso Deixa solto Deixa solto, você tá muito preso Isso, deixa assim Pressão Tem que desmuecar Pisa no carro Pisa no carro Pisa ali Só que você tem que deixar o braço aqui Fala Fala Isso, vai Isso aí Pá, vai Isso aí Tá fazendo a segunda parte Agora vamos fazer a primeira parte A primeira parte é essa daqui, ó É mais fácil, é tum, pá A primeira parte é assim, ó Tum Olha lá E aí, meu filho Tu vai vir aqui na igreja, Fabião Pá Bum, ó Bum Vai fazer mais Tum, tum, tum Pá Bum com o braço Tum Faz pá 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 Pra Seu pai tá aí? Como James Nãoachel Vai Tum 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 Vai Tum 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 Pá Tum Episode Tum 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 Agora, tum tum tum, com o plato na frente E o plato na frente Você está fazendo aqui Esse daqui, você está fazendo assim Perceba? Um plato aqui Fazer completo aqui Tem outro plato ali Tem outro embaixo Tum, par Tum, par Marlis, tem outro embaixo Tum, par Vai embora Sai da cura Esse plato na frente Isso, o plato na frente Então, esse daqui que você está errando, você está deixando o bumbi na frente Isso aqui, você vai fazer isso aqui Não, vai assim O bumbi está morrendo Esse daqui Ficou mais de bumbi na frente do bumbi Fá, bumbi na frente do bumbi Um, dois, três, ó Aqui, ó O bumbi na frente do bumbi Desceu Fá, bumbi na frente do bumbi Então, bumbi na frente do bumbi O bumbi na frente do bumbi Deixa eu descansar agora, Baki Por que você não está entendendo aí, Baki? Está queimando demais Você não está entendendo Não está conseguindo fazer Isso daqui, olha só Você vai fazer assim, ó Porque a frase do começo é fácil Esquece a frase primeiro O começo é assim, ó Você vai fazer porque é fácil Essa frase segunda Que é essa aqui agora O mais difícil é os três bumbos Bumbi na frente do bumbi, ó E você quiser cortar, ó Um, dois, três É coordenação, hein? Um, dois, três Entendeu? Fá Tum 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 Um, dois, três Tum Eu vou colocar o primeiro bumbu dos três aqui, ó Esse aqui, ó Tum 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 O que é isso? Eu sou. O prato, como você estiver tocando, vai direto. Não para. A divisão é pum, pá, pum, 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 pá. Entendeu? O prato não para. E essa divisão está bem fácil. Desse ritmo aqui eu posso fazer várias divisões. Para você ver como é difícil de divisão. Pode fazer assim, pode fazer assim. Ah, está pegando? Vai. Pou, pá, pum, 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 pum. Aqui que você tem que pegar. Pum. Vou fazer devagar. Pum, pá, pum, 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 oh. Vai. Vai. Pum, pum, pum. Vai. É para memberizar a porta do lado. Agora você vai pegar. Vai! Prato! Isso aí! Eeeeeee! Prato! 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 Tá! Ele tá indo, eu queria fazer a mesa! Ih, ó! Ah! Aí, ó! Ih! Ah! Arrasou! Ae! É isso aí! Deixa a folhinha! Vai de grome aí! Só pra você entender! Vai! Prato! 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 E aí, 10. E a nota 10. Olha aí. Olha aí. Aí você vai aproveitar, vai ter a minha parte de passear. Até memorizar. Um, pá, ponto, no, pá. Um, pá, ponto. Viu? Viu? Agora vamos passar para outra. Mais a mão. Depois a gente passa outra para você. Quem vai ser agora? Vai ser eu mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.